Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas comprinhas do Paraguai Os meus vídeos mais acessados aqui no canal são os vídeos onde eu faço comprinhas do Paraguai Onde eu mostro um pouco do Paraguai e onde eu mostro as coisas que eu compro lá Então assim, eu recebi algumas perguntas, alguns comentários E eu gostaria de estar gravando esse vídeo hoje para estar esclarecendo Para você que comentou, para você que está aguardando a resposta ainda Nesse vídeo você está tentando responder, você que comentou nos meus vídeos, você que deixou alguma pergunta Uma das perguntinhas, não existe só barracas na rua para comprar no Paraguai Porque eu mostrei onde eu compro casaco e outras coisas que eu compro na rua Sim pessoal, não existe só barracas na rua para comprar no Paraguai Existem lojas muito boas, existem shoppings muito bons também Mas, por coincidência, as coisas que eu fui comprar, comprei na rua Algumas coisas, casaco por exemplo, compro na rua É o que eu preciso, é no valor que eu quero e ok O shopping normalmente é bem mais caro, né? E claro, tem produtos melhores que na rua Mas, para mim, não me importo com marca e tal E a qualidade da rua, das coisas que eu compro, para mim está ok Então, só para esclarecer essa dúvida E para dizer assim, que assim que eu tiver uma oportunidade de estar voltando e retornando ao Paraguai Eu vou então estar entrando num shopping, entrando numa loja e mostrando alguma coisa para vocês então Não só mostrando a rua, o que se vende na rua, tá? Tem pessoas que vendem produtos ruins? Tem, inclusive teve uma vez que eu fui para lá E eu comprei um centro de CDs Quando eu cheguei em casa estava todo estragado Nem era CD, era só aquela proteção em cima do CD Hoje, com a experiência que eu tenho Com pouco de experiência, né? Então, eu já vou mais ou menos nos lugares onde eu conheço e tal E não passei mais por esse tipo de problema no caso Algumas pessoas não gostam de comprar na rua? Realmente, algumas pessoas não gostam de comprar na rua Algumas pessoas preferem comprar somente no shopping Vale a pena comprar no Paraguai? Muita gente pergunta Vale a pena? Por causa do câmbio, por causa do valor do dólar e tal? Vale a pena? Eu vou citar dois exemplos para vocês, tá? Um deles é uma calça Que eu comprei lá Deixa eu mostrar para vocês Eu já mostrei num outro vídeo, ó Essa calça Ó Tá? Uma calça forrada, super grossa e tal Eu paguei nessa calça Se eu não me engano, 13 dólares E teve um dia que eu estava usando essa calça E eu encontrei uma menina E ela falou Ah, eu tenho uma calça igual a tua Daí ela falou Onde que você comprou? Daí eu falei Ah, eu comprei no Paraguai Quanto você pagou? Ah, eu paguei 13 dólares Não me lembro direito se foi 13 ou se foi 11 Ela falou Nossa, eu comprei por 149 reais Então quer dizer Às vezes as pessoas compram Não pela qualidade nem pelo produto Compram porque tem aquela mentalidade Se for caro é bom E nem sempre é assim que funciona Nem sempre o produto precisa ser caro Para ser bom Então assim Compensa eu ir lá e pagar 13 dólares numa calça Ao invés de eu pagar 149 aqui Se eu for para lá fazer outras coisas Compensa Como eu já falei aqui em vídeos Eu moro a 60 quilômetros do Paraguai E nós passamos um pedágio Que eu acho que custa uns 14 reais, 15 Então para ir e para voltar Eu tenho além da despesa do combustível Eu tenho a despesa do pedágio Então se eu for para lá Só para comprar uma calça de 13 dólares Não compensa Mas normalmente quando eu vou para o Paraguai Eu não vou só para comprar uma coisa Eu vou para fazer outras coisas Eu vou de carona com meu marido e tal E eu não saio de casa só para ir para o Paraguai Então assim Mesmo assim se eu fosse sair só para comprar Mas é claro Uma quantidade um pouco maior e tal Ainda assim compensa Outro exemplo é esse rímel aqui Da marca Tango Ele é 4D Ele fala É um rímel maravilhoso Eu paguei 1 dólar nesse rímel E tinha gente vendendo na minha cidade por 20 reais Né? Ok se eu não puder ir para o Paraguai Eu pago 20 reais E ainda está barato Mas se eu for lá eu pago 1 dólar E compensa né? Então realmente compensa É uma pessoa que me pediu A loja onde eu compro Maybelline Assim ó A maioria das farmácias do Paraguai Vende Maybelline Eu comprei uns lápis e uns gloss Numa loja que vende papel de parede Tipo nada a ver Tinha uma sessão lá Com algumas maquiagens E com produtos da NYX E da Maybelline Então eu vou estar mostrando Quando eu for novamente Então aonde vende Maybelline É... Me perguntaram também A respeito de eletrônicos De videogame e tal Vou tentar estar mostrando alguma coisa E comparar com o valor daqui É... Eu comprei um celular Para o meu filho lá Um ano atrás eu acho E na época O valor que eu paguei no celular Lá Acabou se tornando o mesmo valor daqui Porque não veio com os acessórios Então eu tive que comprar carregador É... Fone de ouvido E o celular ficou Elas por elas Mas no caso assim Se você... Foi um Moto G que eu comprei Se você for comprar um iPhone Então eu acho que realmente compensa Você comprar no Paraguai Mas eu vou estar indo Numa loja De eletrônicos Eu vou estar fazendo Um orçamento e tal E eu vou estar mostrando Tudo pra vocês Tá? Alguém me perguntou Sobre relógio Se vale a pena comprar relógio No Paraguai É assim ó Tem loja especializada Só em relógio Então relógios originais Relógios que são... É... Caros Tá? Aonde eu compro relógio Também é dentro De umas galerias No shopping Aonde tem relógio De 10, 15, 20 reais E funciona legal Troca a pilha Ele dura ó Muito tempo Então se você quer Ter um relógio De cada cor Beleza né? É... Aonde eu compro malas Né? Me perguntaram também Se as malas são boas As malas são excelentes E eu compro mala na rua Só tem um lugar Que eu compro mala E é na rua Só esse lugar que eu conheço Que vem de mala Então eu sempre compro lá Até porque é perto Do estacionamento Né? Então Quando a gente tá voltando Pro estacionamento Quando a gente compra Alguma mala A gente compra sempre No mesmo lugar Então na rua É... Me perguntaram também Como chegar no estacionamento Então eu vou tá gravando Quando eu for lá novamente O trajeto certinho De como chegar no estacionamento Que é seguro Que nós confiamos super E assim ó Eu não sei exatamente hoje Dizer o valor que tá Eu acho que é um dólar a hora Mas quando eu for lá Também vou tá confirmando O preço, o valor certinho Tá? Outra coisa Eu filmei uma loja De decoração maravilhosa Que assim Eu tô juntando dinheiro Pra eu ir lá Comprar os itens De decoração Porque eu gostei assim De 90% da loja Eu gostei E eu não sei o nome Dessa loja E muita gente me perguntou Então É... A próxima vez Que eu vou estar indo pra lá Eu vou tá Então Vendo o nome dessa loja Só que assim ó É... Nós vamos reformar Aqui em casa E eu tenho evitado De ir pro Paraguai Porque assim ó Toda vez que você vai pra lá Se você leva dinheiro Você gasta o dinheiro E mais um pouco Tipo Se você não se cuidar Você não guarda Nem o dinheiro do pedágio Pra voltar Então assim Quero ir pro Paraguai Nos próximos dias Eu vou estar indo Mas Pra eu fazer tudo isso Eu preciso assim De ir mais que uma vez Pra eu conseguir Ir certinho Em cada loja Filmar E mostrar tudo pra vocês Mas assim que eu for pra lá Eu vou tá respondendo Então Mostrando essas perguntas Que eu respondi aqui hoje E você que tá aguardando Então Tenho mais um pouquinho De paciência Que eu vou tá sim Filmando tudo E mostrando tudo Tá? Eu amo ir pro Paraguai Se eu tivesse condições Eu iria pra lá Toda semana Mas Né? Não dá Então É isso aí Esse vídeo é mais pra esclarecer mesmo E se você gostou desse vídeo Eu sei que vocês gostam de vídeo de comprinhas Vídeo do Paraguai Dá um like Me ajuda a divulgar o canal Se inscreva no canal Se você tem visto os meus vídeos E ainda não é inscrito E fique ligadinho Que dentro dos próximos dias Então eu vou estar indo pro Paraguai E eu vou estar novamente postando então O vídeo de Respondendo essas perguntas Pelo menos algumas Ok?